A CIDADE NO BRASIL Todas as vezes que eu tenho lá minhas questões, eu olho para essa palavra e ela muda a minha realidade naquele momento. Então eu acredito que ela será uma bênção para você. Mas antes de ler o texto e antes de orar por você, refletir, pensar e orar por você, eu quero pedir um favor a todos. Nós estamos pedindo essa mensagem ter chegado a você, não tem? E eu quero que você compartilhe-a com o maior número de pessoas que você puder. Não perca tempo e não deixe de compartilhar. É muito importante que você compartilhe. Lá no seu grupo do WhatsApp, lá na sua rede social, no seu Facebook, no seu Instagram, não sei. Compartilhe. Aqui embaixo tem um ícone assim para você compartilhar. Quando você clica ali, abre no seu celular ou no seu computador para onde você vai mandar. E você pode mandar lá no seu WhatsApp, lá no seu grupo da família, no seu grupo do trabalho, seus amigos. E coloque lá uma nota. Gente, olha, está aqui uma reflexão da palavra de Deus, canal Vida Mudante, Pastor Luiz. Clique, assistam e seja abençoado, porque essa palavra falou ao meu coração. Deus vai te usar para você alcançar vidas. Usando essa ferramenta que já está pronta, você vai evangelizar as pessoas. Você vai abençoar vidas. Assim como você tem sido abençoado, tem sido abençoada. Amém? Glória a Deus. E lembre-se de se inscrever aqui, se você ainda não é inscrito, deixar o seu like e o seu pedido de oração aqui nos comentários. Porque às noites eu tenho orado por todos vocês. Amém? Hebreus capítulo 13, versículo 6, diz assim. Por isso, ele disse várias coisas anteriormente aqui. Ele fala aqui, por exemplo, que a disciplina comprova o amor de Deus, o apelo para ouvir a Deus, que Deus é maravilhoso, que Ele nos ouve, instruções práticas. E aí ele termina dizendo assim. Por isso, por causa disso, podemos dizer com toda confiança. Você hoje vai dizer com toda confiança. O Senhor é meu ajudador. Portanto, não temerei. O que podem fazer a mim os simples mortais? Não é interessante isso? Nós podemos dizer com toda confiança. O Senhor é o meu ajudador. Gente, eu tenho lidado todos os dias com vocês aqui no canal, com as pessoas aqui da igreja. Pessoas que me cercam nas minhas redes sociais. Se você não me segue lá no Instagram, me siga. Aqui nos comentários do vídeo tem um link para você me seguir no Instagram. Siga lá. E eu tenho percebido pessoas que lá no seu momento pessoal, talvez junto com os amigos, talvez na igreja, talvez diante dos familiares, isso não apareça. Mas lá no seu momento pessoal, lá na hora H, pessoas têm medo, pessoas ficam apavoradas, pessoas ficam estressadas, pessoas ficam com dúvidas, as pessoas não sabem se vai dar certo ou não, as pessoas ficam sem respostas, as pessoas precisam de uma orientação. E muitas vezes, até mesmo em relação a Deus, as pessoas têm medo de falar com Deus por conta de um problema ou outro, ou de um pecado ou outro, elas têm medo. Mas o texto aqui nos chama a atenção que nós podemos, com toda confiança, dizer, O Senhor é o meu ajudador. E quando eu digo o Senhor é o meu ajudador, é aquela ferramenta que todos nós precisamos em qualquer momento da vida. Então Ele é o Deus presente, que está pronto para agir, que está com as suas mãos estendidas. Por quê? Porque Ele, Deus, tem uma saga, a saga divina, do amor do Senhor derramado a nós. E Deus tem uma história de redenção que Ele está levando a efeito. Portanto, todos nós somos importantes para Deus, desde o mais pequeno, até o vovô, a vovó, até aquele que está morrendo hoje. Infelizmente, no nosso país temos tantas mortes pelo próprio Covid e outras doenças, até mesmo na hora da morte, Deus está do lado daquela pessoa estendendo a mão. Então a gente não precisa temer. Há um Deus que nos ama e há um Deus que está do nosso lado. E você pode dizer, o Senhor é o meu ajudador. Por isso, o que pode me fazer os mortais? Ah, você está sofrendo uma perseguição no trabalho? Você está sofrendo a perseguição do seu marido? Você está correndo risco até de um feminicídio? Você sofre abuso sexual? Você sofre abuso moral? Você sofre de violência psicológica? De violência emocional? Você sofre bullying? Você tem problema de baixa estima? Qual é o seu problema? São coisas dos mortais. Você precisa erguer a cabeça. Você precisa olhar para Deus. Há um Deus que te ama e um Deus que pode transformar toda e qualquer realidade. Porque, como eu disse no devocional de sexta-feira, se você não assistiu, assista o devocional de sexta-feira, a oração da manhã de sexta-feira. Onde eu digo que Deus, o nosso Senhor, Ele é maravilhoso. A sua misericórdia se renova a cada manhã. A sua fidelidade não termina. E por causa disso, Ele tem nos envolvido com o seu amor. Ele tem nos dado um banho diário do seu amor. Isso é precioso. Então, eu quero que nesse dia, você entenda, meu irmão, minha irmã, você tenha um ajudador. Muito mais do que eu que te estendo a mão, que lhe oriento, que falo com você. Você tem um Deus poderoso que te ama e que está com as mãos estendidas. Diz lá em Isaías 59, que a mão do Senhor está estendida e os seus ouvidos estão abertos para nos socorrer. Faça uso disso. Vá ao Senhor e eu quero orar pela sua vida neste momento. Pai, em nome de Jesus, eu oro por este irmão, por esta irmã, Senhor, nesse dia. Que a realidade é dessa, Senhor. Essa pessoa está meio perdidona no seu dia a dia. Ela está com medo, Senhor. Ela está passando por situações que ela não sabe como lidar. Mas, meu Deus, que o teu Espírito possa falar forte ao coração dela, que ela tem um ajudador poderoso. O Deus criador dos céus e da terra e do universo. Esse Deus está do lado dessa pessoa e Ele está lhe estendendo a mão neste momento para abençoar a vida dessa pessoa. Pai, em nome de Jesus, abençoa, acolhe, protege, guarda e dá vitória para essa pessoa. Em nome de Jesus. Amém! Glória a Deus! Lembra de compartilhar esse vídeo com alguém que está precisando, tá bom? E até a noite, na nossa oração da noite. Fica com Deus, um excelente domingo, em nome de Jesus. Amém!